Lenga, lenga Maria Maria, mole só pra disfarçar Trabalho que é bom nenhum Não faz força nem pra soltar Lero, lero, blá, blá, blá Tira o dedo do nariz Melecada de chicletes Nunca arrapa a perna com giletes Giletes Dengo, tengo Maria, gosta só de namorar Derretida de paixão, lambuzada de sabão E o namorado dela é o rocambole E quando ele se beija os dois se engole Fazendo assim Maria, mole Maria, mole Maria, mole Maria, mole Oh, oh, Maria, mole Maria, mole Maria, mole Maria, mole Trabalho que é bom nenhum Não faz força nem pra soltar Lero, lero, blá, 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 blá Tira o dedo do nariz Melecada de chicletes Nunca arrapa a perna com giletes De liga Des modificação de chicletes acts Dengo, tengo Maria, gosta só de namorar Terretida de paixão Lambuzada de sabão E o namorado dela é o rocambole E quando ele se beija, os dois se engole Fazendo assim Maria Moli Maria Maria Moli Oh Maria Moli Maria Maria Moli Maria Maria Moli Oh Maria Moli Maria Moli Maria Moli Oh Maria Moli Maria Moli Maria Moli Moli Maria Moli Maria Moli Maria Moli Bateu 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 Bateu